Bom, estamos aqui com a Saeco Fedra, hiperautomática no caso, né? Saeco hiperautomática. A Fedra é outra. Coloquei café, cappuccino e chocolate aqui. Então vou tirar, vou fazer um teste, tá bom? Pra saber como ela está em relação aos produtos. Eu vou pegar uma xícara, ou melhor, vou pegar um copo de 200ml, 200ml. Tá? Então vou colocar e vou tirar aqui primeiro, vou tirar um cappuccino, certo? Aqui, ó. Olha só. Bom, tiramos aqui, ó. Olha onde está o produto do cliente, tá bom? Então ela está pedindo pra aumentar um pouco. Eu vou colocar também, eu vou pedir um chocolate. Vamos testar. São as duas bebidas mais comuns, que mais saem provavelmente. Então vou tirar um chocolate também. Pra gente poder fazer a alteração certinho. Então a gente tem o antes e o depois, em termos de alteração, tá? Então aqui o chocolate. Naturalmente que a espuma vai descendo, mas aqui dá pra ver o tamanho. O chocolate é um pouquinho mais, né? Vamos tentar trabalhar em cima disso, ó. Talvez seja essa a questão, né? De repente o cappuccino dá um pouco menos. Bom, a gente pode aumentar e deixar o chocolate na mesma situação, né? Olha aqui o chocolate, ó. Tá bom? E esse aqui é o cappuccino. Eu também costumo colocar numa xícara. Essa xícara aqui, se não me engano, 240ml. Então, como ficaria numa xícara? O que é muito comum, é às vezes, né? Ah, eu quero mais porque não tá preenchendo a xícara. Tomar cuidado com a xícara que tá colocando. Porque uma xícara desse tamanho aqui, vai mais produto. Então, o custo é maior. Quanto mais você coloca ali, né? Então a gente vai aumentar, então, no caso, o cappuccino. Tá bom? Vou tirar as outras bebidas depois, mas vamos alterar o cappuccino agora, tá? Vamos fazer isso. Então, o primeiro a ser alterado é o chocolate, tá? Escolhi o chocolate, porque tá mais próximo aqui. Mas a gente vai alterar todas as bebidas pra ficar aqui bem na boca mesmo, tá? Pra você ver que tem uma alteração bacana aí. Essa água, no final, é importante porque aí tem menos entupimento, ó. Você vê que tá bem na boca, tá bem cheio. Fica bastante diferente aí em relação à própria xícara, né? Olha aqui. Eu tô supondo que seja uma xícara como essa. Opa, que tem aí, né? Aí pode colocar aí um chantilly e tal. Mas ficou maiorzinho, então vamos colocar todos aí na boca, tá bom? Vamos fazer isso com as demais bebidas também. Agora vamos colocar o cappuccino, né? Como a bebida maior, tá? É claro, aumenta-se a água e aumenta também o pó, né? Pra poder manter aí a... Ok? Bom, café com chocolate. Agora vem o café. Vem no ponto, ok? E esse foi o café com chocolate. Agora vamos colocar o capuchoque. Agora eu vou colocar o capuchoque, tá? Vamos... Lembrando que qualquer dúvida, né? Às vezes você quer deixar um pouco mais, um pouco menos. Embora deixamos tudo reto aqui. Tá bem na régua. Mas qualquer alteração, microajuste, nós temos vídeos, tá? Você pode entrar em contato. A gente faz um FaceTime e explica certinho como que você programa aqui direto. Tá bom? Mas olha só. Essa aqui é a última bebida dos solúveis. Os cafés a gente não vai alterar. Tá de acordo com o que você... Do que tá do seu jeito aí. O que foi feito na máquina. Além da limpeza geral, aqui principalmente, todo esse grupo foi feito o desmonte e a lubrificação. Você vai ver que tem até já aqui uma... O lubrificante, tá? Nele. Porque tava meio duro. Aqui dentro também tem uma borracha nova. Que tava um pouco vazamento ali. Tá bom? Que foi trocado. E lá atrás também tava muito sujo de pó, né? De produto que caiu e vai acumulando lá atrás. Tá bom? Tem um vídeo que eu mostro que aqui tava muito sujo. Tá? Foi trocado o retentor pra evitar. Mas é o tempo e é assim mesmo. Com o tempo a máquina tem que fazer sempre uma manutenção. Tá bom? Então ficou assim. Ficou acho que do nível certo aí pra sua xícara. Mas de novo, qualquer coisa é só entrar em contato. Ok? Muito obrigado. Ah, além da descalcificação, tá? A máquina tava calcificada. Saiu lá um pouco o calcário dela. Então a caldeira tá bem limpa também. Então sempre coloque água mineral. Essa é a minha recomendação. Evite água filtrada. Porque às vezes o filtro você não sabe como está sendo filtrado. Se foi trocado o refil. E se o filtro realmente filtra o tipo de água. Né? Filtra micro elementos. Então às vezes não filtra o magnésio. Não filtra o caos presente na água. Né? Então é interessante usar mesmo galão de água. Desses de 20 litros, por exemplo. Pra abastecer sempre essa máquina. Tá bom? Muito obrigado. E até mais.